Em Salvador, a população de cães e gatos em situação de abandono já passou dos 100 mil. Esse é o número estimado pelas ONGs locais de proteção aos animais. Segundo a ONG Terra Viva, por exemplo, todos os dias são feitas 20 denúncias de abandono. Com esse alto índice, as organizações têm dificuldade de acolher e cuidar de todos os animais. A gente tem 216 animais no sítio e temos pouca verba. A gente só resgata animal em situação de risco, exatamente porque a gente não tem tanto e não tem muito espaço para colocar. Então a gente tem que colocar o coração de lado e chorar no canto porque a gente não pode fazer mais por eles. Mas a gente só resgata em situação de risco. Mas a esperança para esses bichinhos, a adoção. Em 2011, 1.300 animais ganharam um ar. É o caso de Cristal. O taxista Edson dos Santos aproveitou a proximidade do Dia das Crianças para presentear a sua filha com um animal de estimação. Ela já ficou conhecida aqui, o pessoal está querendo tomar da minha mão aqui. E o que te motivou a você ter um animal de estimação, ter um cachorrinho? A minha filha, já há algum tempo no meu pé. A feira de adoção, que acontece no Salvador Shopping nesta sexta e sábado, é uma boa oportunidade para adotar um amigo. E o pequeno Alexandre já sabe de cor como cuidar do seu novo amiguinho. É levar o veterinário todos os meses, dar banho, dar comida, dar água, dar muito pra ele. A veterinária Gabriela Azevedo destaca que gostar de animais não é o suficiente. É preciso ter responsabilidade. É importante pensar bem na escolha. Precisa ser uma escolha bem responsável, porque o animal vai viver ali pelo menos 10 anos com a pessoa. Tem que pensar se tem estrutura, não só se encantar, porque é pequenininho e é engraçadinho. Há pessoas que dedicam sua vida a resgatar novas vítimas de maus tratos e abandono. Marinei é uma dessas. Ela acolhe animais em casa e faz doações através das redes sociais. O pessoal liga pra gente, eu mando a mensagem no Face, comunicando que tem uma cadela assim. Cada voluntário ou protetor que estiver disponível, recolhe aquele animal, cuida da remédia de verme, vacina. Legenda Adriana Zanotto